Estou aqui com o Dr. André Brás, meu querido amigo, coordenador do curso comigo, e a gente agora ampliou esse curso para uma modalidade online, onde a gente consegue dar para vocês a verdadeira dimensão do que é o estudo da anatomia aplicado aos tratamentos injetáveis. São 55 aulas, a gente vai dar muita parte da parte teórica do curso, mas também a gente vai ter alguns professores convidados que vão estar com a gente durante esses meses, onde a gente vai dividir isso com vocês. O curso de anatomia, o Face Anatomy Online, era um sonho que a gente tinha e está sendo realizado, e um pedido muito dos alunos para ter mais material teórico, mas sempre com vídeos, a gente vai ter preenchimentos ao vivo também, várias coisas, mas um material realmente mais extenso, são 55 aulas, então espero que vocês gostem, está realmente muito extenso, mas muito didático, de uma maneira muito palpável, mas muito profunda de aprendizado. Então, muito obrigado, querida Eliane. Eu que agradeço, André, adorei participar desse primeiro módulo, aprendi muito revendo essa anatomia básica. Eu também, nossa senhora. Eu acho que é muito interessante, porque a gente está muito acostumada a ver essa parte teórica, a gente fala muito sobre essa questão das aplicações e tal, mas a gente volta um pouquinho para pegar essa parte básica, a gente mostrou muito das nossas aulas num aplicativo muito interessante, que é o Clean Hub, e que mostrou muitas imagens legais, tem videoaulas, então a gente até recomenda que, quando vocês comecem a assistir o curso, busquem também um pouco dessa parte estrutural da anatomia, a gente conta com vocês aí no curso e vão mandando mensagens para a gente, que em breve a gente vai dar a data de abertura.